E aí, caros seres! Eu sou a Ingrid Pereira, tenho 17 anos e eu tô falando diretamente do Sertão Alagoano, Santana de Ipanema. Sabe por quê? Em agosto desse ano eu me inscrevi para o Latin America Leadership Academy. E eu acabei de receber a notícia que eu passei no Brasil Leadership Academy, que é um evento que trabalha com liderança, inteligência emocional, empreendedor social. E eu fui selecionada entre 30 jovens de toda a América Latina. Só que caros seres, a bolsa que eu ganhei cobriu apenas R$ 1.500 e o evento custa R$ 5.500 e ainda tem as passagens de volta e gastos pessoais. E é por isso que eu tô com essa vaquinha, eu preciso da sua ajuda pra realizar essa aventura e desbravar. Então, vamos nessa me ajudar? Let's go!